Eduardo Melo, estou de volta agora para trazer detalhes sobre este grave acidente de trabalho. A equipe do Corpo de Bombeiros acabou sendo acionado e foi até o Parque Jabuticabeiras para atender este homem, que se feriu gravemente com uma maquita quando trabalhava no fundo da sua residência. Foi um acidente doméstico, mas onde o senhor estava manuseando um equipamento de corte, né? Ele relatou que estava fazendo bancos de madeira e ao operar a máquina ali, ele conseguiu acidentalmente atingir a sua perna, onde extravasou bastante sangue, o corte foi um pouco profundo, né? O sangue era de característica sangue arterial, né? Um sangue vermelho escuro e bastante espesso. Então, a gravidade, se ele não tivesse feito rapidamente ali um curativo, uma contenção do sangramento, podia evoluir para uma gravidade séria. Após o homem se ferir com esta maquita, ele se manteve calmo, frio. Ele acabou solicitando para sua esposa uma toalha limpa. Com um pedaço de madeira, ele fez um torniquete. E segundo os socorristas do Corpo de Bombeiros, esta sua atitude pode ter evitado consequências mais graves. Poucos dias atrás, o Corpo de Bombeiros atendeu um acidente de trabalho semelhante. Com isso, fica o alerta. Todo cuidado é necessário ao manusear máquinas como esta. Ele falou que sempre usa a serrinha dele, mas quando a pessoa perde o medo é mais perigoso ainda, né? Então, a pessoa tem que ali usar o equipamento de proteção individual, né? E sempre trabalhar com o máximo de cautela, utilizando esses equipamentos que podem gerar sérias lesões.